Atenção para essa próxima história, 27 anos, esse rapaz foi morto, Rafael, olha essa história. Rafael foi numa boate, a festa acontecendo, cansado, vou embora para casa, uma confusão começa, se envolve numa briga. Vamos lá, quando ele sai do estabelecimento lá, da casa noturna, ele sai do local e acaba sendo cercado por um carro. Deste carro, um criminoso desce e faz pelo menos seis tiros. Seis tiros são dados. Além de Rafael, uma vendedora de cachorro quente também foi atingida. A polícia agora analisa as imagens desta câmera para poder tentar identificar o homem que atirou e matou Rafael, pai de dois filhos. Rafael Rodrigues Soares, de 27 anos, era autônomo. Na madrugada do crime, para aproveitar a folga, ele se divertia com amigos, nesta choperia que fica em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. E o que era para ser alegria, terminou em tragédia. No final da festa, por volta de cinco horas da manhã, Rafael foi atingido por pelo menos quatro tiros. A gente nunca sabe se volta. Ou se volta baleado, ou se volta com alguma facada, né? O jovem foi socorrido por um militar do exército, que passava pelo local, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas contaram que Rafael se envolveu numa briga dentro do estabelecimento. Segundo elas, a discussão foi por causa de uma mulher. Ele saiu e aqui fora foi surpreendido pelo criminoso que desceu de dentro de um carro e fez pelo menos seis disparos. Um deles atingiu uma vendedora de cachorro-quente que trabalhava aqui em frente ao estabelecimento. Esse cara desse jipe desceu e deu, deu pelas costas. O mal que falou que foi muito tiro. Tanto que baleou a mulher do outro lado, que trabalha ali próximo também. Aquelas câmeras do posto ali, com certeza pegou. As vítimas foram levadas para o hospital Albert Weitzer, em Realengo. Flávia Cristina Rio Brito, de 39 anos, foi baleada no quadril, mas já recebeu alta médica. Rafael deixou dois filhos, uma criança e um adolescente. Ele morava com os pais nesta rua onde nasceu, em Realengo. Os amigos estavam inconformados. Eu sou maravilhosa, não tenho o que falar dele. Até agora nem caiu a ficha aí, não estou nem acreditando. A delegacia de homicídios recolheu imagens de câmeras de segurança da boate e de pontos próximos ao estabelecimento. A polícia trabalha com a hipótese de execução. O crime teria sido praticado por milicianos que atuam na região. A hipótese de roubo foi descartada. Os pais de Rafael, que são idosos, estão muito abalados. Ele é de uma família de militares. E segundo pessoas que o conheciam, não tinha inimigos. Ele era bom filho, bom pai, bom primo, família, entendeu? Ele era bom demais.